Recado muito importante aqui pra vocês galera, eu não sei o que aconteceu, o vídeo não... Parece que não foi entregue pra todo mundo, tem um vídeo que a gente fez na quinta-feira galera Que a gente gravou com a Josie Daresbach, uma youtuber que veio aqui e tava aqui em Nashville, não sei se ela tá mais Mas eu vou tá deixando aí o link na descrição, o primeiro link vai tá escrito Vídeo com a Josie, vai tá lá o link pra vocês, se caso você não assistiu ou não recebeu Vai lá, confere depois o vídeo aqui Ou assiste até o final que também sempre aparece os dois últimos vídeos aqui no canal, demorou? É nóis, bora pro vídeo! Salve gordinhos e gordinhas da família, tudo bom com vocês? Tá tudo tranquilo nessa manhã das 10 da manhã? Na verdade eu gostaria de estar amarroncando, talvez comendo um chocolate enquanto eu dou Depois do dia de ontem a gente tá bem cansado e temos que fazer algumas coisas Mas antes de mais nada já deixa aquele likezão Pra tá fortalecendo o canal, que só assim a gente vai conseguir alcançar coisas maiores dentro do canal E compartilha, compartilha bastante que ajuda demais galera E não se esqueça também de se inscrever no botãozinho vermelho que tá aí embaixo E vocês tem que ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos no canal Exatamente, tá aparecendo também em todas as nossas redes sociais aí Lives frequentemente No Facebook Vídeos todos os dias ou quase todos os dias Às 7 horas, horário de Brasília É isso mesmo, e também tem o Patreon aí na descrição se você quiser ajudar o Casal América financeiramente, demorou? Tamo indo almoçar, hoje é o primeiro dia da sua terapia de bulimia Sim, eu vou ter uma consulta hoje à tarde com uma terapeuta que talvez vai me ajudar com a bulimia Eu vou ver se eu me sinto bem conversando com ela Eu vou fazer perguntas pra ver se ela realmente sabe tratar bulimia E se ela sabe tratar as outras doenças que eu tenho também Vai ser mais ou menos quase uma entrevista Isso geralmente também acontece com qualquer terapia que você vai fazer, né? Porque tem essa entrevistinha pra saber se você tá bem, confortável e quer continuar Algo do tipo E aí a gente tem o almoçado no Café Mineiro Acho que depois a RAP vai rapidinho no Godwell E aí sim a gente vai pra terapia depois E depois tentar ir correndo pra casa que hoje é dia do jogo do Santos E aí eu não sei se eu vou conseguir pegar a hora do jogo, mas Saúde da gordinha em primeiro lugar, não é mesmo? Então, vamos lá? Simbora pra esse rolê show aí E aí, gordinha O que que você pegou aí? Café! Aí, gente A gordinha comprou o café extra forte 3,95, né? Cada um Pois é A Abby gosta de café brasileiro, né? Eu pedi um prato que vem picanha, arroz, feijão, vinagrete E acho que isso... Não sei se é mais algo Mas enfim E a Abby pediu o que? Eu pedi uma empadinha de alguma coisa que eu esqueci Eu não lembro E um pastel e risone E... E o guaraná Steak, sandwich, fries Guardaná Guardaná? Guardaná, entendeu? Você guarda o guaraná lá Vamos falar aqui também, né? Que a Josi não pôde vir Pois é A gente falou no último vídeo que a Josi ia vir com a gente almoçar E infelizmente não deu, galera A empresa chamou ela pra trabalhar Pois é Que empresa chata Mas Josi, fica aqui, ó Um beijão nosso pra você E pro seu marido lá também Que não deu, né? E infelizmente você ia encontrar Sabe o que é aqui, Josi? Se você estiver assistindo Um quilo de chimarrão pra você levar Ó, não fala isso Que maldade Eu acho que ela gosta de chimarrão Porque ela é do sul, né? Então provavelmente ela ia gostar Pena que a gente não vai se encontrar mais Eu vim aqui Porque ela provavelmente ia comprar muita coisa aqui hoje Sim Porque lá onde ela mora não tem nada de comida brasileira Nada disso Então... É isso E nós sabemos como é esse sofrimento Porque por algum tempo não tinha nada Assim, aqui em Nashville Agora tem, graças a Deus E Josi, obrigado mesmo pela presença aí no último vídeo Foi muito legal o passeio que a gente fez com você Foi maravilhoso E, mano, sério, de verdade Quem não conhece o canal dela é Josi Darasbach 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 Que vai lá conhecer Que é um canal muito legal e divertido Galera, chegamos aqui no Godwill Não é, Gordinha? Sim Só lembrando que Esse aqui é bem menor Lá de perto da nossa casa Sim Bem menor E hoje a promoção, galera É isso aqui, ó 50% off De todas as etiquetas Vermelhas, né? Isso mesmo Lembrando que aqui São roupas realmente Usadas Mas que dá pra usar, né? Quando você for no Godwill Você tem que ter um pouquinho de tempo Pra você realmente ver direitinho Se as roupas que você tá vendo São gastas São muito velhas Ou se ainda são no bom estado É importante ter tempo Pra realmente ver tudo direitinho E eu aconselho a vocês Não comprarem tênis aqui Não é igual na Ross, Marshall e TJ Maxx Que são tênis bons Em condições Raramente você encontra um sapatinho Alguma coisa que você quer usar Só pra trabalho e tal E mais uma coisa Não tem mais o que falar Vende roupa íntima Usada Não comprem Vai na TJ Maxx Vai na Ross Vai na Marshall Que lá você vai encontrar Coisinha bonitinha Limpinha E novinha É, né? É, eu acho Assim Nozento Isso Exatamente É melhor a gente nem dar detalhes, né? Porque é complicado É, pois é Vamos É, vamos Porque senão a gente vai gorfar Todinha a comida que a gente acabou de comer, né? E você vai comprar o que? Ah, eu quero comprar saia E talvez Talvez sapato Mas principalmente saia O que ela for pegar aqui A gente vai mostrar rapidinho pra vocês De novo, bora lá A Fran pegou uma dessa aqui, ó Uma blusinha pra ela E olha só o preço, gente Onde é o preço? Uma blusinha dessa R$4,49 Não tá na promoção Porque é verde Green Não é verde Green É, e você, gordinha? Peguei duas saias Essa aqui Que é bem bonitinha Quanto? R$4,49 Não é verde Não é verde, ó Não é vermelha E essa outra Mostrei a outra Você não mostrou a outra Ah, é verdade Essa aqui Que essa tá com a etiqueta verde Vermelha O verde tá me perseguindo Vermelha R$4,49 Isso aqui vai custar 50% disso Ou seja R$2,00 e alguma coisa R$25,00 Vamos lá Sim Bora? Bora A gente vai parar Na TGMX, galera Porque Ainda falta uma hora Por aí pra consulta da Aby Então como aqui Já tá aqui do lado Aqui perto E a Aby tá precisando De um sapatinho Uma sandália Ou um sapato, né? Isso Ah, baratinho Ah, baratinho, pô R$700,00 é isso mesmo? É isso mesmo Eu tô em show R$700,00 Nunca vimos isso Eu nem quero tocar naquela sandália Porque se rasgar Se ficar suja Se alguma coisa Se acontecer algo Eu vou ter que pagar Meu Deus Bom, a gordinha vai ver O que ela quer E a gente vai mostrar pra vocês Qual que ela comprou O preço Essas coisas Ih, qual que você pegou? Mostra aí Aí, galera Que marca aqui é, gordinha? Bach Não sei se dá pra ver Biosi Biosi Quanto? Ah Tinta doleta Mas tava por 50, gente Pois é Olha que chique Eu gostei muito E tu acha que é uma coisa Que combina com qualquer roupa, né? Sim Era isso que eu tava querendo Eu queria algo que Combinasse com tudo Que eu tenho no meu armário E olha a fila Tudo tem seu lado Positivo e negativo Odeio filas Vambora Chegamos Chegamos E olha o barulhinho da água Parece que estamos fazendo xixi Ah, eu acho que eu fiz isso na cueca Parece E como sempre Papeladas antes de entrar Sim O que você acha disso? É bom e ruim, né? É bom porque assim Eles vão ter tudo anotado e tal Mas é chato Sentar aqui Preencher um monte de De papéis Todo lugar que você vai É a primeira vez Você tem que fazer isso E às vezes Sendo o mesmo lugar Você tem que fazer mais de uma vez Pois é Então a Bi vai fazer aqui a terapia Vamos ver o que vai rolar E depois a gente fala, né? Isso mesmo Em casa pra vocês Porque daqui é direto pra casa Depois tem um joguinho muito maroto Para assistir Não Não Não, não deu Não vai ter mais chocolate hoje à noite? Não, na verdade não é isso que eu tô falando Ah, tá falando do bolo que eu pedi Santos foi eliminado Só isso? Nossa Isso não é importante É, amigo Não deu não E não é importante? Não, não é Mentirosa Foi um jogo tenso, velho Foi um jogo tenso Mas foi divertido de assistir Não deu Paciência Os últimos oito anos Foi pra final Mas uma hora tem que perder, né? Ô, gordinha Vamos ao que interessa, né? Vamos Fala aí pra galera O que você achou da terapia? Como é que foi? Então Eu gostei da terapeuta que eu comecei hoje Uma coisa que eu gostei muito E que, assim Eu anotei isso imediatamente Quando eu conheci ela Eu percebi que ela é muito mais organizada Do que a outra terapeuta Que eu geralmente faço consultas Essa tem tudo no escritório dela Tá tudo arrumado e organizado Eu gostei muito disso Outra coisa que eu adorei Amei Porque ela tem um cachorro de terapia Então o cachorro participa da terapia que ela faz O cachorro acalma os pacientes É um cachorro muito carinhoso Eu adorei Adorei E também eu achei essa terapia muito inteligente E eu acho que ela vai saber tratar as doenças que eu tenho Mas você vai continuar com a outra? Vai mudar? O que vai acontecer? Eu acho que, por enquanto, eu vou continuar mantendo contato com uma outra terapeuta Pelo menos pra continuar tomando meus remédios Mas eu vou focar mais nos tratamentos que eu pretendo fazer com essa nova terapeuta Mas eu acho que a Amei, mesmo assim, vai continuar com a outra por conta dos remédios Que é a moça que faz, não é? É isso que eu falei, sim Foi isso que tu falou? Exatamente Nossa, falhou minha memória total, gente Eu tô baita cansada Foram três dias de gravação assim Intenso Então... Nossa, que burrinho Tem que ser mais inteligente Tem que lembrar de tudo Caramba, e assim não dá, não dá É nessas horas que a gente deita e chora, né? Suera E tem consulta já em breve de novo, né? Sim E é isso, galera E Búlimia vai te ajudar nessas coisas, né? Sim Ela já falou que eu tenho que tentar comer três refeições saudáveis por dia E mais alguns lanches se eu tiver com fome E ela falou que podemos conversar mais sobre isso no futuro Tipo, era apenas uma coisa básica que ela falou agora É, foi o que a gente até falou lá quando chegou Hoje foi mais tipo meio que uma entrevista, entendeu? A gente tava tipo se conhecendo e vendo se eu gostava dela, se ela gostava de mim Perguntou coisas de mim Sim, pra tentar entender a minha vida, a minha família É, foi interessante Enfim, é isso Bom, galera, não se esqueça de deixar aquele likezão aí Que ajuda demais E compartilha muito com seus amigos os nossos vídeos Porque só assim o canal vai crescer, galera É, principalmente pelo compartilhamento também Redes sociais estão aparecendo aí Links na descrição Lives frequentemente No Facebook E se você é novo aqui Se inscreva no botãozinho vermelho E E ativa o sininho Pra receber notificações de vídeos novos no canal Link também do Pedro na descrição Caso você queira ajudar o Casal América financeiramente Demorou? E também, eu tô deixando desde aquele último vídeo que saiu hoje, galera O blog da AB na descrição Porque muita gente pediu Tá? Então, desde o vídeo que saiu hoje Do hospital da AB E os próximos todos vão estar aí Com o blogzinho da AB na descrição Tá bom? Mas, gordinha Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo que tá aqui E deixar nos comentários E comentar Porque tem gente Muita gente deixando de comentar Que é muito legal Que a gente gosta de ler Então, deixa aí nos comentários Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau Tchau